O UFM Notícia, com Eliette Vanzo e Eron Eloy. Meio de três, boa tarde a você, quarta-feira, vinte e seis de abril de dois mil e dezessete, quarta chuvosa em Londrina, mínima de quinze graus, máxima de vinte e quatro de acordo com informações do CIMEPAR. Eron, vamos aos destaques? Vamos lá, boa tarde ouvintes da UFM. Michel Temer exonera três ministros para fortalecer sua bancada em votação da reforma trabalhista. Secretário de Planejamento de Londrina afirma que déficit nos cofres da Prefeitura está na casa dos cento e oitenta e seis milhões de reais. Fábio Silveira comenta. Conselho Municipal de Cultura e de Paz lança edição dois mil e dezessete da campanha Arma Não É Brinquedo. Sindicato dos professores da UEL e Diretório Central dos Estudantes aprovam a adesão à greve geral da próxima sexta. Meio dia, quatro minutos. Não dê arma para seus filhos. Arma não é brinquedo. E criança gosta mesmo é de brincar. Sem armas ajudamos a desenhar um futuro de paz para as nossas crianças e para todos nós. uma campanha do Compas com a rede Desarma Brasil e ONG Londrina Paseando. Meio dia e vinte e um na próxima quarta-feira dia três de maio será lançada em Londrina a campanha dois mil e dezessete Arma Não É Brinquedo. Membros do Compas, Conselho Municipal de Cultura de Paz, da ONG Londrina Paseando, da Câmara Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura vão visitar lojas da cidade que vendem brinquedos. Nós estamos recebendo Luiz Cláudio Galiardi que é secretário do Compas e coordenador da ONG Londrina Paseando. Boa tarde Luiz Cláudio. Boa tarde você, boa tarde aos ouvintes, ao Fábio, enfim a todos. Vamos já começar aqui com essa primeira ação que abre o lançamento da campanha na quarta feira dia três de maio. Como será? Então nós vamos eh na CIL fazer uma um primeiro momento ali inclusive com a imprensa e com os os diretores da CIL depois nós vamos descer né e vamos visitar algumas lojas do centro da cidade. É uma é um momento de reconvidar porque a cada dois anos a a loja ela deve renovar o selo né? Existe uma você você não tem a arma passa dois anos nós vamos lá verificamos a prefeitura né? Vai lá verificar e aí ela dá novamente o selo. Esse ano nós vamos estar na sétima entrega dos entrega do selo arma não é brinquedo. Então a gente vai no começo do ano e essa entrega é em novembro mas a gente vai no começo dando olha esse ano é o ano que tá eh vencendo o seu prazo então você deve renovar e enfim relembrar o o comerciante o lojista né? E fazer essa sensibilização também pra cidade de que nós estamos fazendo esse movimento. Depois a prefeitura vai fiscalizar as lojas vai verificar vai fazer o documento vai mandar pra câmara a câmara tem tem que fazer os selos então tem todo um trâmite que aí no fim do ano eles vão receber numa solenidade em que a prefeitura e a câmara municipal entregam o selo. É um é um é uma é uma solenidade conjunta é a prefeitura porque está escrito na lei né? A prefeitura e a câmara. Então a campanha arma não é brinquedo ela não é do conselho municipal de de cultura de paz ela é da cidade de Londrina né? E por isso que a gente tem sido uma referência nacional o modelo é a única inclusive que tem essa questão do selo né? Nós temos em outros estados tá? Mas que tem o selo é só em Londrina. Quais estados já tem a lei? São Paulo? São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro. No Paraná o deputado Terceiro Turino está tramitando já há algum tempo já passou por comissões né? E nós também temos a lei federal aonde o nosso atual prefeito deputado Marcelo Belinati junto com a deputada Érica em parceria eles fizeram essa lei já tramitou por todas as comissões. Então antes do Belinati assumir a prefeitura inclusive já tinha tramitado né? E você aqui tá falando aqui do congresso assim parou naquela fila assim tem que ir pra votação né? E isso é muito complicado há dois anos né? Dois anos assim ah tem que pôr lá em votação é bem complexo né? Não para na bancada da bala porque eles não tem essa força né? Agora até nesse governo eles tem um pouco mais de trânsito nessa história né? Mas eles não é não por eles já passou em todas as comissões né? Eles inclusive estão tentando desfazer o estatuto do desarmamento que pra nós né? Quando a gente fala de desarmamento e algumas pessoas aí ah mas desarmamento né? Vocês são pacifistas e tal? Desarmamento é uma lei de controle de comércio de venda de armas e munições né? E aí eu já conversei até com pessoas que que defende não tem arma tal fala assim tá mas você é contra um controle né? porque é isso que o estatuto do desarmamento faz. Quando eles propõem a rever isso a bancada da bala né? Na verdade eles são muito alinhados e não tem nenhum segredo não tá nem na Lava Jato eles são muito alinhados com a indústria bélica eles recebem patrocínio eles fazem propaganda tem no vídeos no no nas redes sociais eles mostrando novos modelos de exportação eles são meio que garotos propaganda da indústria bélica então eles defendem não a segurança pública no Brasil mas eles defendem esse interesse de comercializar arma nós defendemos o controle. E é por isso que nós continuamos aqui com o jornalista Fábio Silveira também pro Fábio comentar qual que é a sua avaliação sobre essa campanha arma não é brinquedo a a proibição da venda de armas de brinquedo. Bom deixa eu polemizar aqui com com o Galhardi que é o seguinte eu primeiro deixar claro que eu sou contra também o uso indiscriminado de arma sou contra a bancada da bala sou contra o lobby da bala que é um lobby fortíssimo financeiramente enfim acho que se o estado ele tem o monopólio do uso da força ele tem o monopólio do uso da força né então assim numa democracia ele pode usar isso de uma forma que seja correta dentro da lei da direita defesa etc etc mas eu acredito que embora obviamente seja importante estabelecer uma cultura contra a violência porque através da cultura a gente conquista hegemonia eu acho que por mais que a gente esteja discutindo também no plano simbólico de não brincar com arma ou brincar com arma né eu acho que a eficácia disso é muito limitada porque na verdade como né tu mesmo falou a o peso do lobby da bala é muito grande é para a maior potência do mundo que os estados unidos ela tem um keynesianismo armamentista basicamente é a indústria bélica ela é fortíssima eles são empurrados para a guerra por causa disso então é na verdade e não que eu seja a favor disso eu tô fazendo tô fazendo uma leitura crítica então na verdade eu acho que é o poder econômico ele é muito mais forte até para o estabelecimento dessa cultura então acho que aí atacar arma de brinquedo pode até né eu não tenho filho não sei se eu tivesse que juiz eu faria disso mas enfim mas eu acho que eu brinquei de arma meus sobrinhos brincaram brincaram com arma tudo eu não vejo a eficácia nisso porque não vai ao centro efetivo da questão que a questão assim popularmente diria o buraco é mais embaixo. Há dados concretos para rebater essa afirmação do Fábio? Então a afirmação do Fábio ela é ela é correta inclusive sobre várias perspectivas né Fábio mas eu acho que mais do que o poder econômico que eu comecei falando e você colocou na sua análise aí mais que o poder econômico é a cultura da violência essa cultura da violência é milenar então primeiro que nós nem atacamos a arma de brinquedo a gente já nem usa esse tipo de 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 palavra nós não atacamos nós estamos educando para uma cultura de paz nós queremos mudar a cultura ah mas criança pode pode brincar com a arma mas pode brincar com tantas outras coisas vamos brincar de salvar o planeta né vamos brincar de sustentabilidade vamos ensinar outras coisas é quase como se a gente tivesse e é verdade é um paradigma tão poderoso tão milenar tão tão forte né que a gente inclusive usa esse paradigma para conversar né não manda bala aí ó vai para o comercial né a gente tem tem isso no DNA parece que das pessoas quando você fala né e aí o poder da nossa influência né é parece que é uma gotinha no oceano né mas assim eu entendo que Londrina com esse trabalho das armas de brinquedo fazendo esse trabalho de educação para paz está numa vanguarda enorme né inclusive mundial eu acho bem melhor a gente está aqui numa campanha dessa com apoio de todos os veículos de comunicação todos os veículos de comunicação fazem o que a rádio está fazendo põe spot vt todas as escolas existe toda uma uma energia da cidade oitenta e uma lojas que tem o selo só as que vendem brinquedo então praticamente praticamente todas então nós estamos numa vanguarda no seguinte sentido imagina né você falou não tem filho mas imagina seu filho lá na síria e o pessoal ensinando eles a degolar o ursinho eu vi isso no youtube né eles estão ensinando os filhos ó você tem que lutar pá 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 degola o ursinho aqui para ir aprendendo né e quando tem execuções leva as crianças eu acho que essas crianças vão se eles conseguirem crescer né eles vão acabar degolando os pais deles os professores porque a violência é uma espiral sem fim né a violência gera violência cada vez mais então no começo quando nós fomos nas lojas a gente parecia mesmo marciano que veio de fora falar da arma do brinquedo hoje é diferente a gente tem um respeito nacionalmente né eu falei das armas de verdade a gente tem até um olhar desse pessoal da bancada da indústria bélica assim que o nossa insignificância influenciar tá se consolidando porque eles têm têm contratado psicólogos têm contratado pessoas para fazer todas as argumentações porque o marketing deles não é voluntário que nem o nosso né eles contratam eles criam textos tal então assim a gente já está influenciando até eles né até eles estão ficando preocupado com a força como como aquela menina que ganhou que levou o tiro na no rosto lá do do talibã Malala como a Malala falou né no discurso dela a força da educação né a força da educação contra o talibã contra a arma ninguém vai 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 calar porque a hora que você dá uma caneta que você ensina né nós estamos nessa vanguarda nós estamos trabalhando a educação ó é o mundo é assim só tem videogame de de bala só tem tudo você ligou o jornal tudo é bala então como é que você tá falando de outra coisa olha mas dá pra gente construir um mundo diferente né é possível nós acreditamos e estamos trabalhando com isso meio dia e trinta nós queremos agradecer demais o Luiz Cláudio Galhage também o Fábio Silveira pela participação muito obrigada e só reforçando então Luiz Cláudio é dia três de maio lançamento da campanha dia três de maio nasceu às duas horas estaremos lançando a campanha depois visitando as lojas da cidade de Londrina né para que eles renovem para que no fim do ano a gente tenha entrega dos selos e e continue com esse trabalho muito obrigada você está ouvindo o LFM notícia de segunda a sexta ao meio dia notícias da Universidade Londrina Brasil e mundo do LFM notícia 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 do LFM not